Olá meus amores, tudo bom com vocês? Dicas de cabelo e de Nara que são perguntas que você me deixou aqui no Youtube e também lá no Instagram, por favor já me siga por lá, Alessandra Belay este é o meu Instagram, lá também dou muitas dicas de cabelo e eu tô sempre por lá é o mesmo nome aqui do canal, né? Alessandra Belay e vá maratando a nossa playlist, desculpa a toleração que eu vou deixar aqui no final deixo o vídeo pra você, lá eu tenho certeza que você vai encontrar como fazer a sua cor de cabelo preferida e antes da gente entrar nas dicas de cores que te deixam mais jovens, ele peça o like curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe e continuando nossa série com cores de cabelo que te deixam mais nova hoje é o dia do ruivo acobreado e ele cria um visual super jovial que te deixa mais iluminada e com a pele mais fresca e falando em acobreado eu vou deixar este vídeo de passo a passo aqui no card completinho pra vocês e lá na nossa playlist passo a passo nós temos variados maneiras de fazer, mechas, descoloração, coloração, alisamentos e até mega reta e por lá que é este ruivo acobreado aqui, gente, que eu tô destacando pra vocês, 8.34 vai ficar exatamente essa cor, tá, do 8.34 em coloração e descoloração e vocês sempre me perguntam, olha, essa marca que eu trabalho aqui no salão é uma delas, tá, gente eu trabalho com outras também, é mais de réu da L'Oreal e nós vamos começar com este ruivo acobreado no 8.34 feito em uma descoloração, né, depois a gente vem com a coloração vou dar dica pra vocês também então a descoloração tem que ser feita, né, pra gente se a gente quer tirar uma cor escura do cabelo por exemplo, um preto que tá pintado, cabelo de preto, de chocolate, de castanho ou vermelho também, ou um ruivo, mesmo um ruivo a gente vai ter que tirar com uma champuzada pode ser possível com uma champuzada, tá, porque a champuzada ela é mais ela é mais fraca do que uma descoloração, né então a gente pode usar neste cabelo ruivo mas de qualquer maneira tem que tirar essa cor, tem que desbotar bastante essa cor no exemplo do ruivo e os vermelhos e as cores escuras também tem que ser feito tem que descolorir agora, como é que a gente vai fazer, tá tem que fazer antes, né, um teste de mesh pra saber qual o caminho que vai se seguir se vai usar uma OX de 20 ou uma OX de 30 volumes tem que fazer com dois papelotes, esse teste de mesh com OX de 30 e outro papelote com OX de 20 volumes pra saber qual OX que a gente vai usar pra saber se esse cabelo não vai quebrar também, né então por isso que serve o teste de mesh e também se o cabelo ele pode ser descolorido neste fundo de clareamento 8 fundo de clareamento 8, já falando nele é um fundo de clareamento que fica depois da descoloração, tem que ficar uma cor de gema de ovo tá, exatamente aquela cor de gema de ovo ali meio que, é, meio que laranja, meio amarelada, entendeu então essa cor que é o fundo de clareamento 8 então, a, mas tudo isso a gente vai ver no teste de mesh pra ter, pra acertar na hora se tiver de alguma coisa, se tiver errado no teste de mesh, claro, você não vai fazer, né mas, se tá tudo certo, então não tem erro nenhum quando a gente vai pra fazer em todo o cabelo fazer mesh ou tirar uma cor escura fazer a famosa decapagem que na verdade é uma descoloração, né a gente chama de decapagem fazer aquela descoloração global tirando cor escura então, a, o teste de mesh ele ajuda em tudo isso pra ter um resultado final com excelência, né tudo topper então, gente, olha depois que a gente já passou o teste de mesh já descoloriu todo o cabelo então a gente vai tonalizar este fundo de clareamento 8 com esse 8.34 então, esse 8.34, ele vai neutralizar bem este fundo de clareamento não tem problema nenhum e usa o X de 10 volumes ou pode ser o X mais baixa também agora, quem tem, por exemplo um cabelo que quer fazer mesh e quer deixar um fundo escuro por exemplo, estilo morena iluminada quer deixar aquele fundo escuro na cor do nosso próprio cabelo, por exemplo que é castanho ou um globo escuro então, e quer cobrir seus brancos então, vai ter que usar ou o 6.0 ou o 7.0, tá um dos dois pode ser usado com o X de 10 volumes é muito importante usar o X de 10 volumes vai cobrir seus brancos não tem problema nenhum porque é usado o X de 10 volumes e mais uma vantagem de ser usado o X de 10 volumes por quê? porque vai poder descolorir daqui a alguns meses que você vai fazer o retoque da raiz fazer essas mechas de novo sem problema nenhum até num platinado pode chegar esse cabelo que não tem problema nenhum em descolorir porque foi usado o X de 10 volumes e vai dar um resultado com o cabelo que com essa o X de 10 vai ficar exatamente a cor do seu cabelo mesmo não clareia nada, né? então, quem quer cobrir seus brancos e deixar a cor natural do cabelo pode deixar pode usar, tá? então, agora, quem tem, por exemplo um cabelo que ele vai ser colorido isso já é uma outra situação, né? ele vai ser colorido pela primeira vez por exemplo, é um cabelo natural cabelo virgem, né? que a gente vai colorir pela primeira vez preste bastante atenção na OX que ela é aqui a, tipo o mais, não mais importante mas ela é muito importante porque se não, se não for usar uma OX certa não vai clarear o cabelo por exemplo, se o cabelo é um castanho escuro castanho médio, né? vamos começar com a cor do seu cabelo e de acordo com a OX que a gente vai usar a cor do seu cabelo natural, né? a cor dele mesmo é castanho escuro, castanho médio vai ter que colocar mais uma coloração aí que são os reforçadores de clareamento são chamados também de reforçador de coloração então, todas as marcas têm são aquelas cores que são ultra claras né? então, todas as marcas têm que a numeração delas são 11 ponto alguma coisa 12 ponto alguma coisa 13 ponto alguma coisa tá? então, eles são os reforçadores e como que a gente vai fazer a mistura? por exemplo, quem tem o cabelo castanho escuro castanho médio que são chamados até de preto, né? porque eles são bem escuros então, como é que a gente vai fazer? colocar o 8 ponto 34 nessa mistura, né? mais o 8 ponto 0 quem tiver branco pra cobrir quem não tiver não precisa colocar o 8 ponto 0, né? porque as pontos 0 são as colorações naturais elas que cobrem os brancos e também coloca mais o reforçador que eu falei agora, né? então, quem tiver branco pra cobrir vai ficar em 3 partes iguais, né? vai dividir aí a quantidade 3 partes iguais agora, quem não tiver branco pra cobrir a gente vai ficar só em duas partes iguais tipo o 8.34 mais o reforçador meio a meio e usar sempre ao X de 40 volumes quem usou quem misturou aí com o reforçador, né? de clareamento tá? não pode usar o X mais baixo tem que usar o X de 40 porque senão não vai clarear nesse tom que a gente quer no 8 agora, quem tem o cabelo assim, um pouco mais aberto né? que são os castanhos claros cabelo natural vai usar o X de 40 sem reforçador vai continuar vai fazer o 8.34 né? que é a cor do desse ruivo e mais o 8.0 se tiver branco pra cobrir né? vai fazer em duas partes iguais se não tiver branco pra cobrir não precisa do 8.0 tá? se não tem branco não precisa não e vai colocar o X de 40 sem precisar do reforçador quem tem o cabelo castanho claro por que, gente? vamos prestar adição é castanho é 5, né? o castanho claro 5, 6, 7, 8 tá? 10, 20, 30 40 volumes você consegue clarear só com o X de 40 agora pros pros loiros pros castanhos escuros castanho médio por exemplo é 3, 4, 5, 6 chega até o tom de 6 cadê o 7 e o 8? não tem o X de 60 né? então é por isso que entra o reforçador aqui, tá? agora quem tem um cabelo assim um pouco mais aberto né? que são os loiros né? os loiros escuros então você vai precisar aí da OX de 30 volumes por exemplo 6, 7, 8 tá? olha 10, 20, 30 volumes que é aí você consegue clarear só com o X de 30 volumes seu cabelo que já é um loiro escuro né? que é um cabelo natural tá? curte seu cabelo mesmo e agora gente olha quem vai fazer o retoque de raiz né? daqui a um mês mês em mês o cabelo cresceu então você vai ter que retocar a raiz então é só diminuir um pouco a OX por exemplo quem usou a OX de 40 volumes vai usar a OX de 30 volumes pra fazer aquele retoque de um dedo né? um centímetro um centímetro e pouco tá? por quê? porque tem que diminuir a OX porque a nossa pele ela é quentinha né? então o nosso couro cabeludo também é uma pele né? então ele é quentinho então é por isso que a OX ela quase que dobra essa volumagem tá? então estando ali pertinho né? nesse dedinho de distância do nosso couro cabeludo e gente olha isso é muito importante quem precisou usar o reforçador de clareamento não vai precisar usar o reforçador tá? vai só diminuir a OX pra 30 volumes quem precisou usar a 40 e mais o reforçador não precisa usar o reforçador usa 30 volumes que tá tudo certo tá? vai clarear perfeitamente o cabelo é por isso que muita gente reclama gente com a por exemplo a minha raiz ficou mais clara é por isso porque usou a mesma OX que teve que usar né? claro pra clarear todo o seu cabelo entendeu? e assim por diante se usou 30 volumes vai diminuir pra 20 é assim por diante entendeu? diminui sempre um pouco ao X que você teve que usar pra colorir todo o cabelo agora uma outra situação por exemplo de um cabelo que é que já tá nesses tons de loiros né? de 8, 9, 10 loiros claros claríssimos e você quer trocar essa cor quer aderir aí este ruivo acobriado né? esse cabelo acobriado feito mechas eu feito uma coloração pintado o cabelo então nós temos que fazer nesse caso uma champuzada tá? pra tirar assim desbibotar aquela cor rapidinho por quê? porque já tá nesses tons de clare claríssimo então é rápido que a champuzada é laje tá? eu vou deixar aqui no card aqui no vídeo também esse vídeo de passo a passo lá na playlist passo a passo tem como fazer champuzada tá? então é um vídeo de passo a passo é a gente faz a champuzada tipo deixa assim 10 15 minutos mais ou menos tempo de pausa então rápido sai aquela cor né? da cor antiga que você quer trocar pra este ruivo e depois da champuzada preste bastante atenção como que a gente vai fazer? depois da champuzada fez aí a champuzada tudo desbotou tirou a cor antiga e você vem se o cabelo é é um cabelo é que tá feito mechas foi feito uma descoloração global né? que é descolorido todo o cabelo de qualquer maneira usou uma descoloração vai ter que usar esse 8.34 com o X de 10 volumes e deixa o tempo de pausa de uma tonalização que é de 8 a 10 minutos uma outra situação de um cabelo que tá pintado né? ele tá com uma coloração com uma tinta não houve descoloração nenhuma nesse cabelo ele só tá pintado meio com tinta e fez a champuzada vai usar o 8.34 com o X de 20 volumes e deixe o tempo de pausa da sua marca da coloração e cada uma marca tem um tempo de pausa diferente é um pouco diferente tá gente? dar o cabelo colorido pro descolorido pois é meus amores um beijo fico com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau